E o Corinthians eliminou o Vasco. Camacho arrancou, tocou pra Rodriguinho que devolveu com estilo, 1x0. Falando em gol bonito, Éder Luiz, 1x1. Outra tabela do Corinthians, Marloni, Romero, Marloni, 2x1. Aí no intervalo, o técnico Fábio Carilli resolveu trocar todo o time, 11 substituições. Marquinhos Gabriel cruzou na medida, Cazin fez 3x1. Cazin ainda devolveu a gentileza, trocou pra Marquinhos Gabriel fazer 4x1 Corinthians.